Boa tarde, gente. Que bom saber que tem tanta gente interessada em inteligência emocional. Eu sou a Jéssica Cecília, sou psicóloga. Vou falar hoje para vocês sobre inteligência emocional na era do Instagram. Já aconteceu com vocês de vocês pegarem, abrir o celular para fazer alguma coisa e aí quando pensa que não, você já está lá no Instagram e aí você tem horário para fazer outra coisa, mas você está rolando o feed e você continua rolando e quando você pensa que não, perdeu já meia hora do seu dia e está achando sua vida uma bosta. Quem já aconteceu isso? Ninguém, gente. Ah, duas pessoas. Que bom, porque eu pensei que era só comigo que isso acontecia. Aquele monte de vida maravilhosa, perfeita. A gente trabalhando, estudando para ganhar salário mínimo, mas tudo bem. E aí, beleza. Um belo dia você saiu com seus amigos para beber uns drinks, participar do sexto. Bebeu uns drinks, bebeu demais. Mas, quando pensa que não, está mandando mensagem para o ex ou para o ex. Já aconteceu com alguém? Gente, vocês são muito tímidos. Eu acho que eu sou alienígena. Só eu e o amigo aqui que aconteceu. Ninguém nunca mandou mensagem para o ex, assim, depois de beber uns drinks. Então, gente, isso acontece com mais gente do que vocês imaginam. Eu sei que é um assunto delicado, que a gente não gosta de assumir, mas tudo bem. Mas, o que vem acontecendo é que as pessoas não estão tendo controle mais. Entram na internet, fazem diversas coisas, falam diversas coisas para as pessoas, acham que não tem consequência e a vida continua seguindo. Mas, não é assim que funciona. Esse estudo aqui da Royal Society for Public Health fala que 40% das meninas nos Estados Unidos e 25% dos meninos já tiveram experiência de assédio online ou cyberbullying. Vocês conhecem alguém que já passaram por isso? Você entra lá e aí tem um comentário. Nada a ver. A pessoa nem te conhece, nunca te viu. E continua mandando mensagem. E manda mensagem, escreve comentário. E beleza, né? E 63% dos usuários do Instagram, através desta pesquisa, relataram que se sentiram derrotados depois que fizeram isso que eu acabei de falar para vocês. Passaram, ficaram rolando o feed do Instagram, do Facebook. Ficou vendo aqueles filtros maravilhosos, aquelas vidas incríveis de filme. E ficaram com esse sentimento. A Ottawa Public Health fala que a gente tem que ficar na faixa de duas horas, online, por dia. Fizeram análise com 750 estudantes em redes sociais. E foi constatado que a maior parte dos adolescentes tinham altos índices de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Além de outros problemas de saúde mental. Gente, claro, não é só porque a pessoa entrou, ficou online mais de um certo tempo que ela vai ter tudo isso. Tem uma questão anterior a isso. Mas o que acontece? Se você já tem uma questão relacionada à ansiedade, ou uma questão relacionada à depressão, e você entra e fica lá vendo aquelas vidas incríveis, o que você acha que vai acontecer com você? E ainda mais, você passa, sei lá, cinco horas por dia fazendo isso. Então, assim, é uma provocação para a gente pensar a respeito disso. E aí a gente vem para o Brasil, né? Infelizmente, ainda existem muito pouco estudos brasileiros com dados para a gente poder coletar. Mas eu consegui esses dados aqui. 62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. É esse dado da revista Exame. E a gente, a gente, né? Vamos colocar o chapéuzinho. Passa, em média, 650 horas por mês conectados. Quanto que dá isso por dia? Quem que é bom de matemática aí? Quanto? É, oito horas, mas duas, duas horas por dia? Eu acho que é mais. 650 horas por mês. Por mês. Eu acho que é mais que oito. Sim. Ontem, aconteceu aqui em Goiânia um evento do Google, né? E eu participei, mas não como palestrante, assistindo mesmo. Era um evento mais voltado para mulheres. Ensinando você a crescer com o Google e tudo mais. E aí a menina lá que estava dando a palestra, não lembro o nome dela agora, disse que hoje nós não... Como é que é? Nós não entramos na internet. Nós vivemos conectados. Para o Google, maravilhoso, né? Porque, assim, o Google ganha dinheiro com isso. Quanto mais a gente ficar conectado, melhor para o Google. Mas e para a gente? O que é que acontece com a nossa cabeça? O que é que acontece com a nossa saúde mental? Se a gente fica essa quantidade de tempo, sei lá, 24 horas conectado? Acaba que a gente fica, né? 24 horas conectados. Porque, por exemplo, agora mesmo eu estou aqui dando a palestra, mas meu Facebook está logado, meu Instagram está logado, né? Meu Messenger está logado, meu WhatsApp está logado. E eu acredito que o de todos vocês também esteja. Então, mas isso não quer dizer que eu esteja olhando. Mas e se a pessoa passa o tempo inteiro dessa forma? O que é que acontece com a saúde dessa pessoa? Aí aqui é o índice do que eu vou falar. Vida simulada, o que é realidade e o que é real ou não. Possíveis doenças relacionadas ao uso excessivo das redes sociais, influência das redes sociais no cérebro e o que é inteligência emocional e liberta-se. Estereótipos de vidas perfeitas. Que foi o que eu estava falando anteriormente para vocês. A gente usa filtro. Desde quando as imagens começaram a serem capturadas, a gente usa filtro. Teve o PIB, teve o sépia, teve a questão dos 35 milímetros, toda essa evolução da fotografia. Só que hoje em dia, só que isso era para profissionais e tudo mais, só que hoje em dia, além do Instagram ter os filtros dele, ainda tem os aplicativos. Ou seja, a gente está tão insatisfeito com o que a gente está vendo na vida real, que além do que a gente coloca no Instagram, a gente ainda passa a foto por um filtro, o vídeo pelo filtro e para postar. E isso dá a impressão para a gente que tudo é perfeito. Ou vocês acham que você entra no Instagram, olha lá, eu sou daqui de Goiânia, não sei vocês. Aí vocês vão dar uma volta ali no centro de Goiânia, na 24 de outubro. As pessoas que vocês veem, são as mesmas do Instagram? Cadê esse povo, gente? Não é? Tipo, é tudo tão milimetricamente sistematizado para você achar que está perfeito, que a gente assusta. Tem hora que, se você fica muito tempo lá mesmo, online, e você sai, sei lá, para ir na 24 de outubro, por exemplo, e você vê as pessoas, você fala assim, nossa, mas não estou acostumada com isso. O que está acontecendo aqui? É isso que acontece. Então, o que a gente está fazendo? A gente está enganando o nosso cérebro. Porque a gente fica tão acostumada a achar que tudo é belo, maravilhoso, que quando a gente vê algo diferente, a gente não aceita, a gente não entende, a gente acha feio, a gente não quer ficar perto daquilo. E aí eu coloquei ali, juntos e xalonau. Só que não. Porque olha aqui essa foto. Vocês já viram isso aqui na vida de vocês? Vamos para um bar, amiga. Vamos no parque, amiga. Aí você pega e vai com a sua amiga, suas amigas lá, suas dez amigas, por exemplo. Aí chega lá, cada um abre seu celular e fica. Junto. Está junto, né? É junto, né? O conceito de junto não é esse. Está perto. Mas a gente está junto, será mesmo? Então, mais um questionamento para ficar para vocês. E aí, o que está acontecendo? Estamos perdendo a capacidade de interagir entre nós. Olha ali. Qualquer semelhança é a mesma coincidência. Estamos perdendo a capacidade de interagir entre nós. quando a gente sai com outras pessoas, a gente não conversa com as outras pessoas. Às vezes, tem até uma pessoa interessante que está do nosso lado, que tem uma história legal para contar para a gente, mas a gente nunca vai saber porque a gente está muito ocupado monitorando a vida de outra pessoa ou preocupado se o filtro vai ficar bonito com aquela roupa, com aquele óculos, com aquele sei lá o que que seja. Porque, né? Existem inúmeras coisas que a gente inventa. Essa questão da intolerância, porque o que acontece também? Na internet, a gente edita tudo. E aí, se a gente achar que a pessoa não está falando daquele político que a gente acha super legal, o que a gente faz? Excluir. Deleta. É o meu amigo que me ajudou. A gente exclui, deleta. E aí, o que acontece? A gente vai ficando dentro de uma bolha. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar desse conceito de filtro que está acontecendo, que, além dos filtros de imagem, tem também esses filtros da percepção que a gente está criando para nós mesmos. Qual que é o problema da pessoa votar em outra pessoa? Qual que é o problema da pessoa torcer para outro time de futebol? Qual que é a pessoa? Qual que é o problema da pessoa fazer um curso diferente do meu? Tipo assim, qual que é o problema, gente? Deixa a pessoa. Mas não, o que a gente faz? A gente quer cancelar essa pessoa da nossa vida. A gente não quer saber. Não interessa. Cancela, deleta, bloqueia. Não quer saber. Discurso de ódio. A gente já entrou no site, por exemplo, deixa eu ver, da revista Veja. Você entra no site da revista Veja aí um dia que você não tiver fazendo nada e vai ler os comentários das matérias. Perde seu tempo com isso. Gente, é tanta coisa absurda que o povo escreve. Não, é todo tipo de absurdo. Um dia que vocês não tiver nada, se vocês não forem esse tipo de pessoa que faz isso, vocês pegam e dão uma olhada nos comentários que são postados nas revistas, enfim, nas redes sociais mesmo. E essa questão da volatilidade das relações que foi o que eu falei, que tipo, não gostei do que você falou, não tem segunda chance, azar seu, tchau, vou te excluir, vou te bloquear. Comunidade, o senso de comunidade e o senso de rede. Eu gosto muito do sociólogo do Zygmunt Bauman, que ele fala da questão da sociedade líquida e tem um monte de livros que falam sobre essa volatilidade das relações humanas atuais. E aí, ele fala desse conceito de comunidade e rede. Comunidade. A comunidade, quando você nasce, você faz parte da comunidade querendo ou não. não tem como você excluir, bloquear, deletar sua mãe, não tem como você excluir, bloquear, deletar seu pai, seu irmão, seu irmão. Ou você aprende a lidar ou, não sei, você muda para outro país, sei lá, faz alguma coisa, mas o que acontece? Tem uma questão quando a gente mora, quando a gente convive em comunidade de hierarquia, tem leis que a gente precisa seguir, tem as regras que também precisam ser seguidas. Agora, nesse senso atual que a gente está vivendo, a gente tem essa questão da rede. Como que funcionam as redes sociais? Que retoma o que eu acabei de falar. Não gostei, vou excluir essa pessoa, essa pessoa não está falando coisa que eu gosto, tipo, não tem oportunidade de conversar com a pessoa, não gostei, vou bloquear, não gostei, não vou ter mais Facebook, aí também, o que acontece? Se você não tem nenhuma rede social, você também é julgado pelo fato de você não ter a rede social porque você vira um alienígena, então, você tem que fazer parte de alguma forma, de alguma coisa. Temos um alienígena aqui por perto da gente. Então, essa é a diferença do senso de comunidade e do senso de rede, só que nós precisamos, nós seres humanos, precisamos do senso de comunidade. Eu vou falar disso mais para frente. O que acontece? As tecnologias crescem em escala exponencial. Eu não sei se vocês lembram lá, porque, assim, as pessoas aqui estão um pouquinho mais velhas, não que vocês estejam muito velhos, mas não tem muito adolescente, vamos dizer assim. mas vocês lembram de progressão aritmética e progressão geométrica? Que um me acrescente de dois em dois e a outra é por multiplicação. Acredito que seja isso mesmo, qualquer coisa, vocês me ajudam aqui. E aí, o que acontece com a internet? As tecnologias de modo geral. Um celular hoje, sei lá, ele tem... Gente, eu estou bem por fora dos últimos modelos, mas, sei lá, é um celular que tem uma câmera aí, por exemplo, de 12 megapixels ou 16, não sei, aí, daqui seis meses já tem um que tem 24 megapixels, aí, daqui mais seis meses, aí tem um que tem 36 megapixels e aí, esse tem 70 mil funcionalidades, esse tem um espaço melhor de armazenagem. O ser humano é assim? Se a gente, sei lá, a gente quer fazer um upgrade aqui no nosso cérebro, né? A gente, evolui em escala exponencial igual às tecnologias? Não evolui, né? Você já tentou emagrecer para ver a maravilha que é? Imagina, se a gente emagrecesse igual um celular, muda, né? Ia ser incrível, a gente ia, sei lá, cada dia a gente ia andar com um corpo diferente ou não, não sei se ia ser incrível ou não, ainda está em aberto. Mas, por exemplo, tenta emagrecer, você emagrece, em seis meses, você consegue fazer uma mudança radical no seu peso? Se você não fizer cirurgia plástica, você não consegue. É muito difícil. Tenta mudar um hábito. Não sei, parar de procrastinar, por exemplo, um hábito que está muito na moda. Tenta mudar a procrastinação na sua vida. Você acha que você consegue, em seis meses, mudar a procrastinação? Ou seja, nós, é como se a gente desse uma faca para um bebê. A faca não tem problema nenhum, é um tecido doméstico. Um bebê é uma coisa linda, maravilhosa, fofinha ali, mas só que uma criança, um bebê com uma faca, o que acontece? Vai dar ruim. Não adianta. Vai dar uma coisa ruim. É igual a gente mexendo com o celular, ultimamente. Gente, eu não sou pessimista, porque talvez, falo assim, não, essa menina, ela é pessimista, coitada. Não, eu não sou pessimista, inclusive eu estou nas redes sociais, tem todas elas, mas a questão é, a gente precisa aprender a usar o celular, aprender a usar as redes sociais, aprender a usar as tecnologias que tem a nosso dispor, e não o contrário, e não as tecnologias usarem a gente, porque, de certa forma, é o que está acontecendo. Tipo, o Facebook, o Facebook sem pessoas, ele funciona? Quem que mantém o Facebook funcionando? Nós, que somos produtores de conteúdo, ou agora, digital creators. Instagram, funciona? Não, se chegar um dia, todo mundo falar assim, hoje é o dia sem internet, aí o mundo inteiro fala, não, vamos postar nada, o que é que esse povo vai fazer da vida? Mark Zuckerberg vai ficar louco, vai falar assim, não, está louco, porque a gente que controla as redes sociais, parece, a gente tem essa ilusão que é elas que controlam a gente, mas não é assim que funciona, a gente que controla, a gente que tira a nossa fotinha e coloca lá, a gente que produz um texto e coloca lá, então, vamos usar isso com inteligência. E aí, eu fiquei sabendo dessa terminologia aqui, FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo ou medo de exclusão. Inclusive, eu tenho um colega que ele foi diagnosticado com essa questão aí, porque ainda não está no DSM, então, não tem como a gente saber se é um transtorno mental, se é, enfim, não tem como saber se é doença, ainda está sendo monitorado. O que é isso? A pessoa, ela acha que ela tem que ficar 24 horas conectada, ela tem que ler tudo que aparece na internet, ela tem que mandar mensagem o tempo inteiro, ela tem que, ela não desliga. E aí, o que acontece com o cérebro? O cérebro sofre uma fadiga. E aí, quando o cérebro fica fadigado, o que é que vira? Ansiedade. Que você tem a tendência a lutar por aquilo, porque você quer continuar mexendo na rede social ou você foge. E aí, quando você foge, é o que a gente chama, nós psicólogos chamamos de burnout. Que é quando o seu cérebro fala assim, minha filha, não tem jeito com você, cancela esse evento. Ele pega e desliga, você desmaia e acorda no outro dia, por exemplo, que é quando acontece o burnout. E aí, essa pessoa teve isso. Ainda não está diagnosticado, porque é uma coisa nova, ainda não tem no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Distúrbios Mentais, mas já existem pessoas que estão sofrendo com essa questão de achar que está sempre perdendo alguma coisa. A APA, que é a Associação Americana de Psicologia, sugere que novas pesquisas e itens relacionados ao uso desmedido da internet e jogos de internet serão inseridos no manual. E aí, eu continuei pesquisando. E aí, eu descobri mais esses itens que são possíveis doenças causadas pelo uso desmedido de redes sociais e internet. Síndrome do toque fantasma. O que é isso? Você acha que o seu celular está vibrando. E aí, não está. E aí, você pega, o celular vibrou, aí você olha, não tem nada. Aí, você vai, vai vivendo, não tem nada. Aí, você continua, não tem nada, gente. Difícil, né? Ali, não está. Não coube inteiro, mas é depressão de Facebook que é praticamente a mesma coisa do Instagram. A pessoa entra no Facebook e fica vendo aquelas postagens, aquelas fotos incríveis, maravilhosas. A gente está aqui morrendo de calor, a pessoa está lá na paredia tomando uns drinks e você está aqui continua olhando e, tipo, fica, gente, que tristeza. Só que isso, lógico, né? Quando eu falo assim, fica parecendo, ah, não, mas ela ficou assim, meia hora e aconteceu isso? Não. Ela fica muito tempo e a pessoa que passa por um processo de depressão por utilizar residencial, está dando falha? É porque ela ficou muito tempo online. Então, observar, né? Náusea digital, o que acontece? A pessoa utiliza... A pessoa fica tanto tempo conectada que ela, na hora que ela tira o celular da frente do olho, ela... Eu estou falando muito alto? Ela... Quando ela tira o celular da frente do rosto, ela sente náusea, ela tem vontade de vomitar, ela fica tonta. e aí é essa, esse Cyber Sickness, que é a náusea digital. Transtorno de dependência da internet. Esse daqui já tem estudos que, no DSM, ele já está quase entrando no DSM como transtorno mental mesmo, que a pessoa não consegue ficar sem ter rede social sem usar a internet. cybercondria ou hipocondria digital. Sabe quando você encontra um caroço, sei lá, um caroço no braço? E aí, o que você faz? Não dá para você ir no médico no mesmo instante, a gente queria, que tem um médico 24 horas por nossa conta. O que acontece? Aí você vai fazer o quê? Caçar no Dr. Google. E aí, quando pensa que não, você fala, nossa, aí você olha, nossa, mas que caroço horrível. Aí você fala, não, aí tem essas fotos, parece com isso, parece com aquilo, parece com aquilo outro. Quando pensa que não, você acha que você está morrendo de câncer por causa do? Da foto horrível que você viu lá. E aí, essa hipocondria digital, a pessoa, ela vai caçando as doenças no Google e ela vai achando que ela tem tudo. Ela acha que ela tem câncer, ela acha que tem sei lá, verruga, sei lá, 1.500 doenças. Acontece, não caça no Google, vai no médico, gente. Efeito Google. Esse daqui, eu fiquei muito impressionada na hora que eu li sobre ele, porque eu não sabia que existia. Então, foi uma coisa assim que eu falei assim, meu senhor, efeito Google. A pessoa acha que ela não precisa aprender mais nada porque tem tudo no Google. Olha que beleza, não é prático? Super prático, gente, está tudo lá. Na minha época, tinha biblioteca só, estava tudo lá na biblioteca, mas ainda assim, eu falava assim, não, vou aprender, porque depois tem que ir lá na biblioteca, caçar, pegar o livro. Não, vou aprender. Não, a pessoa acha que está tudo no Google, se o Google acabar, ela fica burra para sempre, porque o que vai acontecer com essa pessoa? Não precisa caçar nada, não precisa estudar nada, está tudo no Google. Nomofobia. Ansiedade que surge por não ter acesso a um dispositivo móvel. Sabe aquele dia que você esquece o celular em casa? Alguém já esqueceu o celular em casa? Alguém já esqueceu o celular em casa? Aí você passa o dia inteiro, porque você é uma pessoa que faz várias atividades. Aí você passa o dia inteiro no trabalho, aí você vai para a faculdade, sei lá, depois, vai para a escola e você passa o dia inteiro sem o celular. Aí essa pessoa, ela não consegue, essa pessoa que tem essa questão aí, porque ainda não é doença, então essa questão aí, ela não consegue ficar sem ter acesso à internet, ela vai ter que voltar em casa, é quase igual a pessoa que tem toque, ela não consegue parar de limpar, mas essa pessoa, ela não consegue, ela está atrasada para ir para o trabalho, ela já está no trabalho, ela vai se deslocar de lá, voltar, buscar o celular para poder continuar conectada. Essa situação aqui. Redes sociais. As redes sociais exploram a vulnerabilidade impulsiva do cérebro, a mesma área ativada em jogos e abuso de substâncias, contudo, é muito difícil provar que se pode ficar obcecado com curtidas e comentários, e que causa doenças mentais e não o contrário, porque como ainda tem poucos estudos e querendo ou não é um fenômeno recente, ainda não tem como, ainda a gente não conseguiu ainda mensurar e provar que a pessoa realmente está tendo alguma dificuldade relacionada a isso, não é como, por exemplo, uma depressão, ansiedade, que é mais fácil de diagnosticar, ainda está em processo de análise. E aí, eu trouxe esse filme aqui, Ela, não sei se vocês já assistiram, mas caso não assistiram, se quiserem, claro, assistam, fica ao critério de vocês, em que esse moço aí, que é o Joaquim Fênix, ele fica, ele é muito solitário, é num futuro bem distante, bem distante assim, não sei se é bem distante tanto, mas é num futuro distante e ele fica, ele é muito solitário, ele tem problema de relacionamento, qualquer semelhança com os slides que eu falei anteriormente é mera coincidência, e aí ele não consegue se relacionar mais com as pessoas e aí ele quer arrumar, ele tem uma namorada, mas a namorada dele é bem diferente porque ela é bem sociável, e aí ele pega, ela termina com ele, ele decide arrumar uma namorada virtual, ele compra um aplicativo e quer uma inteligência artificial, uma IA, que vira a namorada virtual dele, o cara leva um fora da namorada virtual, ela termina com ele, por mensagem de voz, mas esse filme, ele é muito incrível, porque assim, é como se fosse um prelúdio do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, se a gente continuar nessa velocidade, sem inteligência emocional para lidar com as questões relacionadas à internet mesmo, ao uso desmedido das tecnologias. E aí eu trouxe essa imagem maravilhosa aqui, que eu adoro, que é do nosso cérebro, eu sou apaixonada por essa maquininha, e aí, assim, ela é bem colorida, mas é bem sem mesmo. O lado direito, que é esse lado mais colorido, é o lado que cuida das nossas emoções, o lado que cuida da nossa criatividade, o lado, vamos dizer assim, mais espontâneo do nosso cérebro. E esse lado, que é o lado esquerdo, que tem lá, esse nosso querido ali, é o lado mais analítico, é o lado que gosta de resolver problemas, é o lado mais intelectual, vamos dizer assim. E aí, a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala de inteligência emocional, a questão de, porque aqui, assim, fica nessa questão da polaridade, como se a gente pudesse usar ou um lado do cérebro ou outro, mas não é assim que funciona. Nosso cérebro é muito inteligente, e ele, se a gente se organizar, vamos dizer assim, se autoconhecendo, a gente consegue aliar a criatividade ao pensamento analítico. E a gente consegue aliar o pensamento analítico e a criatividade. E aí, eu trouxe essa questão aqui da inteligência emocional. Inteligência emocional, esse bicho morde. Que é essa questão da gente conseguir ter o controle do que a gente está fazendo, ter mais assertividade. Porque não adianta nada você ser muito focada numa coisa só e aí esquecer o restante. Por exemplo, massa, legal demais, ter as redes sociais, é muita coisa disponível, mas aí, só por isso, você precisa ficar online o tempo todo. você não consegue ter o controle do que você está assistindo, você não consegue ter o controle das fotos, tipo, tudo que você vê te impressiona. Não deveria ser assim. E aí, eu vou ler aqui. Inteligência emocional é quando conseguimos ter e captar o mundo por meio dos estímulos, usando bem os dois hemisférios, que é o direito e o esquerdo, o lado da criatividade e o pensamento analítico. É necessário usar o hemisfério esquerdo racional, crítico, lógico, mas também usar uma compreensão emocional e subjetiva do mundo. E quando se vê tudo pelos dois hemisférios, o mundo fica muito mais realista, porque o esquerdo só vê letras e números, que eu tinha dito, fatos e dados, e o lado direito vê a subjetividade, as intenções, as emoções. O equilíbrio entre os dois hemisférios é que vai fazer o sucesso e promover você a patamares mais elevados. Vale destacar que todos nós temos um lado mais predominante, ou esquerdo racional ou direito emocional. Contudo, nada impede que os dois trabalhem juntos. E aí, eu trouxe... foi só a questão da imagem mesmo, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Eu trouxe essa foto do Daniel Goleman, que é um psicólogo que trabalhou muito tempo no New York Times. Ele tem mais de 11 obras escritas, porque antes dele tinha a teoria das múltiplas inteligências. Tinha a teoria das múltiplas inteligências. E não, por incrível que pareça, apesar da gente chorar, rir, ser criativo e todas as coisas, mesmo nessa teoria das múltiplas inteligências, não era contemplada a inteligência emocional. ela é uma coisa muito nova. E aí, é... Ele foi o primeiro escritor a falar sobre a questão da inteligência emocional. E agora, eu vou falar para vocês como que a gente pode, porque eu acho que a gente tem que ter uma resolução para o problema, porque senão eu fico aqui só falando, fazendo crítica destrutiva sobre tudo, de coisa que inclusive eu uso e não resolve nada. Então, o que a gente pode fazer para lidar com mais inteligência emocional com as redes sociais? Começa monitorando o tempo que a gente fica nas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um aplicativo, eu acho que no celular mesmo também tem a quantidade de horas que você passa online. O que a gente pode fazer? Na primeira semana, a gente vai fazer uma análise de quanto tempo a gente passa. Nesse aplicativo, tem como ver quantas horas você passa no WhatsApp, quantas horas você passa no Instagram, quantas horas você passa no Facebook, porque primeiro a gente tem que fazer um monitoramento sistemático para depois a gente implementar uma ação. E aí, você vai ver lá. Esses dias, um tempo atrás, que foi quando eu descobri esse aplicativo, eu descobri que eu passava três horas do meu dia no WhatsApp. Aí eu falei assim, gente, aí a pessoa não tem tempo mesmo para certas coisas, mas é porque também meu WhatsApp fica aberto no computador, então foi por isso. Desative as notificações das redes sociais. Isso aqui é uma coisa que dá briga, porque a pessoa quer que você responde em cinco segundos, e aí você não responde porque você nem recebeu notificação graças a Deus que ela te mandou mensagem e aí vira aquele fuso E. Mas assim, eu uso isso aqui. Isso aqui tudo eu uso. As pessoas que me conhecem, elas já sabem que eu não fico respondendo tudo na hora. Eu vou para um determinado horário e falo, ó, eu te respondi agora porque eu estava fazendo outras coisas. então você vai ensinar para a pessoa, essas pessoas descontroladas aí, que o seu tempo não é o tempo delas. O seu tempo é o seu tempo. Você não é obrigado a ficar respondendo mensagem na hora que ela aparece, gente, senão você vai precisar de uma secretária, né? E ainda assim ela vai ter que fazer outras coisas, não vai ter tempo para ficar olhando. Então, não vai resolver. Não utilize o celular como despertador. Por quê? Quando você usa o celular como despertador, você já acorda, pega o celular e aí o que a gente faz? Instagram. WhatsApp, Facebook. Tipo assim, você não vai. Você não vai simplesmente desligar o despertador. Se você consegue fazer isso, parabéns, mas eu não tenho esse dom. Então, assim, eu prefiro usar o despertador que é mais prático. E ao menos uma hora antes de dormir, não mexa com o celular. Isso aí também pode dar morte, né? Porque eu já vi um meme, eu queria até ter colocado aqui, mas eu esqueci, que fala assim, o que tem de mais importante num quarto de uma pessoa. Aí estava assim, a tomada na cabeceira da cama. Por quê? Para poder mexer no celular, sendo deitado na cama. Aí eu falei, tá bom, né? Mas por quê? A lâmpada do celular, ela atrapalha no nosso sono. Quanto mais online você fica, mais online você quer ficar, por causa daquele filtro azul da lâmpada do celular. Utilize agendas e cadernos para fazer anotações. Porque se você... É a mesma questão do despertador. Se você utiliza o celular para fazer anotação com aquele lembretinho, massa. Mas a chance de você ir parar em alguma rede social e perder mais, sei lá, 15 minutos do seu dia nessa conversinha, não custa. Leia mais livros. Mas livros não no Kindle, não no aplicativo de PDF do celular. Livros de papel que você vai sentar lá na sua cadeirinha, no seu espacinho e vai ler o seu livro. Porque você vai trabalhar a sua mente. Quando você estiver usando o PC ou desktop, feche as abas que tiram a sua concentração. Porque senão... Já virou um mantra. Você vai parar lá na rede social que você não quer e quando você pensa que não, você já perdeu mais não sei quanto tempo. E assim vai. Quando você contabiliza no final do dia, quanto tempo você não já perdeu? Se toda hora que você... Tipo, cada item desses, você fica 15 minutos e vai para o Instagram e vai para o Facebook e vai para não sei aonde. Você perdeu muito tempo no seu dia e você nem viu. Aí você fica assim, onde o meu tempo foi parar? Na rede social. Disponibilize um horário fixo para verificar redes sociais e ler e-mails. Ah, isso aí dá morte mesmo. Quer dizer, aquela pessoa que é desesperada, que quer controlar a sua vida online, quer que... O que você está vendo, fazendo, lendo, sei lá o quê? Ela vai querer que você responde rápido e você nem sempre vai fazer isso. E aqui, um item que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade. Nós não somos obrigados a manter a rede social funcionando 24 horas por dia. A gente tem que viver a nossa vida e cuidar das nossas coisas pessoais. E aí, essa frase aqui, a tecnologia é só mediadora. É muito massa. Eu não sou contra a tecnologia. Como eu disse, eu tenho todas as redes sociais. Mas a questão é, a rede social me usa ou eu uso a rede social? É isso que a gente tem que pensar. Então, mediadora. Mediadora para fazer coisas. Essa aqui, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, não tinha rede social. Se eu marcasse com um coleguinha, um amiguinho para ir no shopping e aí a gente não encontrasse o lugar que a gente tinha marcado, sei lá, uma comunicação meio estranha que a gente teve, o que é que acontecia? A gente ia poder ver essa pessoa, por exemplo, no final de semana. A gente ia ver essa pessoa só na segunda-feira. Hoje em dia, as redes sociais, a internet, de modo geral, é tão legal que você não fica mais perdido. Tipo, você acha a pessoa a hora que você quiser. Na minha época, eu não tinha isso. Então, a rede social é legal, mas use com moderador. Ou seja, a tecnologia é só mediadora. Na verdade, somos seres humanos lidando com os seres humanos nas redes sociais. Então, vamos usar com mais autorresponsabilidade. e vamos usar com mais Tchau. Essa propaganda é do final do ano, de 2018 para 2019, mas agora eles estão passando uns flashzinhos assim. E é isso, né? Dá para usar a internet? Dá. Mas vamos aproveitar a nossa vida e não deixar que a internet, que as redes sociais aproveite da gente, porque senão a gente fica doente. E aí essa frase aqui do Bauman, que eu gosto muito, é, na era da informação, a invisibilidade é o equivalente à morte. Zygmunt Bauman, sociólogo, e ali é um trechinho de uma entrevista que ele deu, que ele fala que nós, ele já morreu já, ele morreu ano passado, que nós, na época que ele ainda estava vivo, já estávamos inundados por informação e famintos por sabedoria. Por que a gente está lidando com todos esses processos e ainda não temos sabedoria suficiente, que é essa questão do bebê que eu falei com a faca, que é perigoso, para utilizar as redes sociais e não permitir que elas utilizem a gente. Eu sou a Jéssica Cecília, sou psicóloga, auxilio pessoas a ressignificar e educar suas emoções. Sou publicitária, psicóloga, life coach, palestrante, esposa, mãe e alma renascentista. Me acompanha nas redes sociais, mas use com moderação. Obrigada. Obrigada. Gente, eu quero tirar uma foto, porque a gente está nesse lugar aqui para tirar a foto. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigada, gente. Você tem alguma pergunta? Muito obrigada.